De 21 a 25 de setembro, o Parque de Exposições de 3 de maio recebeu mais uma edição da Expo Terneira. A Emater é uma das apoiadoras da feira e preparou diversos atrativos para os visitantes. Aproximadamente 60 mil pessoas tiveram oportunidade de conhecer novidades ligadas ao setor agropecuário na Expo Terneira 2022. A Emater é uma das apoiadoras da feira e está preparando diversos atrativos para os visitantes. Em uma área de mais de mil metros quadrados inserida no espaço agro, os visitantes puderam conhecer mais sobre tecnologias de aplicação, defesa sanitária vegetal, com ênfase no controle da cigarrinha do milho, canola e relação com apicultura, bovinocultura de leite, reservação de água e irrigação, secagem e armazenagem de grãos, meliponicultura. Um local para se inspirar. É assim o espaço que leva o nome do ex-colega da Emater, Gilson Grando. Segurança e soberania alimentar, tecnologias de produção, piscicultura, embelezamento de arredores e bem-estar social são algumas das temáticas abordadas. Todos estes temas apresentados na Expo Terneira fazem parte do dia a dia da assistência técnica à extensão rural e social na região de Santa Rosa. Procure o escritório da Emater mais próximo. Expo Terneira